Curiosidade sobre o condomínio Jardim das Pedras, situado no bairro Jardim Paulista. Possui 13 prédios, totalizando 1.248 apartamentos. Em um dos blocos, tem um morador que há anos marreta as paredes do próprio apartamento. Isso mesmo, os horários variam entre 6 horas da manhã, 2 horas da tarde, 3 da manhã. O barulho é estrondoso. A lentidão da justiça permite que isso aconteça. E o motivo pode parecer piada. Mas, segundo o morador, ele acorda o condomínio todo e as adjacências, porque se incomoda com o barulho de outros moradores. E isso nem é um meme, trata-se de uma tragédia anunciada. Os vizinhos, na grande maioria idosos, estão adoecendo e nada pode ser feito. Várias vezes ao dia, inclusive de madrugada, somos surpreendidos com os barulhos e tremidas das marretadas. Parece que o prédio está desabando ou que o mundo está se acabando. A seguir, ele dizendo que vai derrubar o prédio. Nesse tamanho aqui, eu vou derrubar a parede. Se eles não parar... Se eles não parar de me perseguir, de me perturbar, dizendo que estão fazendo isso, que eu saia daqui em violência, não vai ter paz. Não vai ter paz? Você sobe aqui, ó. Do mesmo jeito que você está falando comigo... Esse cara, além de perturbar todo mundo com as marretadas nas paredes, ainda ameaça as senhoras idosas e outros moradores. Não adianta chamar a polícia, muito menos os seguranças do condomínio. O síndico parece não ver o caso como prioridade. Enquanto isso, ninguém dorme. Neste exato momento, duas horas da manhã, e ele marretando, marretando, marretando. Macetando, macetando nosso cérebro e nossa paciência.